Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é que eles chamam de normas? O que é que eles chamam de normas? Sim. O que é que eles chamam de normas? O que é que eles chamam de normas? Não posso fazer o que eu fiz com a norma, porque eles chamam de normas. Então eles chamam de normas que eles chamam de normas. Então você pode escolher um de normas que você realmente gosta, e eu quero que você escreva três verbas que vão com essa norma. Quando eles achem que são que皆 gostam de escrever A pergunta, se eu esse processo eu quero que eles deixem. Então eu vou colocar o meu passcode, eu quero que eles deixem as свободas. Está vendo? Um, quero que você seja com um bom. So, eu estava discutindo antes ... Eu vou colocar trico em frente, se eu não quiser colocar o trico em frente, ou se eu não quiser colocar o trico em frente, ou se eu quero colocar em frente. Ou se você conhecer o trico em frente, ou se eu não quiser colocar o trico em frente aqui. Sim. É muito bom. É muito bom. Eu gostaria de começar com o que é o momento. Porque nós pensamos que... Mas você pode explicar isso para os pais. Porque eles podem chegar com essa ideia. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Porque eles chegaram com isso. E por que não? Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Essa é a única maneira de começar com a capital. Então, eu vou colocar a carta em front. E a porta está fechando. Eu vou fazer isso. 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 Eu vou para trás, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu acho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que você sabe? Estou aprendendo narrativa writing. O que é narrativa? É que é a Oi, está sendo usada fazendo das книgas Power than So playing O que é isso? Hi, what's your name? Hanan What have you been learning in room 9? Maths What in math have you been learning? How to tell the time and the vision And what is your favourite thing about being at MCS? Hanging out with my teacher at playtime Hi, what's your name? Damien What have you been learning? The viral eyes What is your favourite thing about being at MCS? Playing with my friends One, two, one Everybody say bye yet Bye yet Let's see, what did I say? I said I can't do this Yet It's working Okay, let's try it again I'm not good at math Yet The power of Yes So Woohoo I did it I made it to the top of Mount Everest Everybody give Ned a big hand Give Ned a big hand And that challenge is going to be something that's difficult for you Now, in that moment I wonder What are you going to do Or How do you choose to respond? You see, each person Has their own Mount Everest Because when I went Wait So how's he going to get there? Surprise That's it? A simple one? Yes That's cool Right then, away he went Everyone say Wee Wee Visit my landed Ned On the beach Of a deserted Caribbean island Perfectly precious Pearls of paradise And Here is a special one Just for You There So today You and I learned To never give up By using the power of Yes We put that into your brain And then we learned When we encourage others We get to help them shine Because they are Treasure Good We put that into your brain And then we discovered For you to do your best You have to let go of I know So you can learn And Grow Good We put that in your brain Now we need fuel What does your brain run on? What makes your brain grow? Learning So let's wrap your brain in learning Now Let's see what happens Okay Help me count down You ready? Five Four Three Two One Woo So that's what happens When you get your go brains Growing реш Three Ten Four Two T�� Seven Seven Two ую Three Five Five Seven Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto